A celebrar 10 anos de carreira, o cantor Leandro vem à RDP Internacional falar da sua profissão, mas também das muitas histórias que envolvem a sua vida pessoal, onde a verdade parece nem sempre vir ao de cima. As revistas em Portugal, se tivessem credibilidade, nós pagávamos para lá estar. Escrevem o que querem, dizem o que querem, não procuram saber da verdade. E ninguém desmente, não é? E ninguém desmente e não procuram saber da verdade. Fazem o público evitado numa história que não existe. Mas na verdade digo-te uma coisa, e isto é muito sentido. Deus só faz e só dá as grandes guerras aos grandes guerreiros. Leandro, a outra face da história. Uma conversa para ouvir esta terça-feira, depois das 19h, a qualquer momento nas versões áudio e vídeo em RTP Play e na página do Facebook da RDP Internacional.